Bom então, Fala aí pessoal do tranco, aqui com vocês, meu Teodê Bedefoto com mais um vídeo de Chrono Trigger aqui no canal, e vamos embora, pessoal. Antes de mais nada, dê pro pessoal escrever aí no cadáver daquela fora só como sempre, deixa o like, fica a vontade pra comentar e vamos embora. Eu acho que o último vídeo ficou um pouco longo, acabei de me esquecendo de marcar o tempo e eu acabei esquecendo de parar. Talvez eu tenha dividido ele em duas partes para não ficar tão longo assim um vídeo só. Mas beleza, vamos embora aqui, agora que a Lucca se juntou a nós, vamos lá né. Só damos uma olhada nos status aqui dela. Beleza, a força dela é bem baixa. Velocidade também, Hit é a mesma coisa o Chrono, Evade também, Mágica mais alto, Estimi, não sei o que que é, Estm. E a defesa mágica é alta dela também. Beleza, bom, então ela deve ser dano mágico então. Beleza, vamos embora então, Lucca. Ahn... Ah, beleza. Deixa eu falar com o cara aqui. Tá. Ahn... Vamos dar uma... Espera aí, será que eu sou o ía aqui? Vamos dar uma olhada aqui no descanso aqui? Vamos descansar aí, Lucca. Cadê a Lucca? Ahn... Ela descansou lá embaixo. Ahn... A outra era pra Campo Amar ali ali, será? Uhum... Opa, vamos colocar o Cavaleiro Dourado? Não. Tá, e se eu falar que sim? Beleza. Yaka. Eu não vou espalhar né, mas eu meio que já conheço aí. Só foi você que ajudou a Rainha. Beleza, já fiz isso. Me antecipei. Beleza, falta uma sala de jantar lá. Bom, acho que eu tenho que procurar ela aqui no castelo né. Vai. Três estrelas. E esse cara aqui é tirado no chão? Que isso? Olha! Nossa, o tamanho do negócio. Ah, ele tava tirando de olho. Que loucura é essa, pô? Deixa eu falar com essa aqui. Ah, só esse? Opa, um Bowser aqui. Eter, beleza. Zona de guerra. Ó, é o chefe aqui. Sai daqui fedele. Talvez eu saiba. Beleza. Beleza. Não tá por aqui então. Ah, me esqueci de ver. A Luca com certeza tem técnica né. Deixa eu ver aqui as técnicas. Chamas. Queima inimigos em linha. Bom, eu tenho que aprender então. Técnica de 2. Técnica de 2. Não temos. Pô, o prono com a Luca não tem. Opa! Eita! O que é isso? Por que eu tenho que esperar ele? Oi? Ah tá. Estamos todos numa guerra. Haha. Vamos conversar com os... Ah tá. Ah tá. Ah tá. Ah tá bom. Vamos conversar com os... É, não deve ser fácil. Ah, os dois são irmãos? Deixa eu falar alguma coisa a mais aqui comigo. Cada um com suas responsabilidades, né? Beleza. E se eu voltar lá do outro lado e falar com ele? Isso é alguma coisa? Cadê? Aí. Ah, não acontece nada? Beleza. Tá, eu não me lembro agora. Deixa eu dar uma explorada aqui na nossa parte do castelo lá, né? O que é que falta? Cadê a Marley? Ah, dá pra cá. Ah, lembrando do pessoal que eu ouvi esse comentário, o pessoal... Acho que eu... Peraí, deixa eu ver esse cara aqui... Que me falaram aí que eu deveria upar a Luka, né? Então, se ela é tão boa assim, né? Claro... O que eu ia falar? Questão de up, claro que eu vou upar. Se eu for upar, sim, por upar mesmo, não vou mostrar em vídeo, né, pessoal? Ficar upando aí, eu tô... Ahn... Tá, então eu já explorei tudo com a célula e nada dela. Sei que ia ter uma diferença, a Luka ia falar alguma coisa aí. Mas... Nada aqui então. Vou ter que sair pra procurar fora. Ou talvez tenha alguma animação assim que eu vou sair, né? Beleza, nada. Olha aí a Luka lá comigo. 600 AD. Ah, até a gente já sabe agora. Tá... Aqui não tem nada... Ah, tem... Nossa! Ah, aqui temos a Luka agora, né? Ah, bom de ter ela aqui pelo HP do pessoal, hein? Ah, o ataque dela não era abaixo não. Pronto. Crono, mais um level. Espera, a Luka está ao mesmo level do Crono? Deixa eu ver onde é que eu vejo nível 4. Está nível 2 a Luka, beleza. É, pra onde é que eu saio daqui? Que isso? Ué, voadora agora? T-100 de HP só. Nossa, se é facinho, facinho. É, a Luka realmente demora mais que o Crono para carregar o ataque. O que é isso? Marretada? Ela marreta os que estiverem perto então. Tá, os que estiverem perto o dano dela é baixo, mas os que estiverem longe talvez o dano seja alto então. 1x cura, beleza. Vamos lá. Nossa, para onde será que eu tenho que ir agora? A igreja aqui está bem suspeita. Vamos direto aqui nela. O que você achou? Um grão? Brasão real? Opa! Opa! O que é isso, rapaz? Eu sabia que estava suspeito isso aqui. Ataca aí. Eu nem vi quantos de HP, lastinho. Ah, me esqueci que eu tenho que atacar do outro lado com a Luka. Ai. Ai. Pera aí, Luka, que eu vou dar mais um ciclone aí. Ai. Isso aí. É atacar, eu tenho que atacar para cá. Nossa, não mudou nada. O dano da Luka continua baixo. Vou atacar essa aí. Ai, que ele to. Ai. Ai. Vamos atacar aquela lá para a Luka. Vamos sofrer mais dano ali. Beleza. Quero atacar uma aqui. É, o dano dela é baixo. Eu não sei porque deu alta aquela hora o dano dela. 20. Aê. Uhuu. Mais um nível. Luka prendeu o chamado. Aê. Prendeu o Tecnica Dupla. Turbilhão. Ah. Deve ser o ciclone com esse aí. Uf. O que mais? Ai. Pegou ela de surpresa Olha o sapo Olha a mesquinha Olha o jeito dele falar É um sapo É um sapo falante O sapo Pera Sapo coisa digo Tira com o sapo Tá certo Você se chama Sapo Ah fica melhor a tradução né Vem ser frog Beleza deixa eu traduzir ele Sapo Ah então era aqui mesmo Tava certo Pera aí deixa eu ver como é que é o O frog É um sapo né Lama de bronze Lama de bronze Única Beleza Super luba Aí perde força Beleza Técnica Temos uma técnica dupla aqui Turbilhão né Ciclone mais fogo Super ataque que a gente tem que aprender Falta ainda Pera hipnose Adormece um inimigo Beleza E o sapo Cura Slept Estar a parte do HP Olha a gente cura também Ah era a Marilha de Water também né Puxa e ataca inimigos Beleza Ah não tem como saber né Porque não aparecia aqui antes A técnica Então meio que eu vou aprendendo assim na sorte Vamos seguindo então Que eu vou começar a topar que pena não é Olha só Haha Liberei a passagem pessoal Se eu tocar de novo Vai ter mais alguma? Não É eu sabia que tava suspeito isso aqui né Bom Ahn Deixa eu usar um Pera aí Será que eu posso usar A técnica Pra curar fora de luta? Posso? Ahn Vamos curar a Luca aí vai 47 Gastei um de MP só? Então pode ir Pô frogzinho Tá bem útil no grupo Tá vamos acelerar pra cá primeiro O que é isso? Isso é um bicho lá de cima? Ah primeiro é curado Ah eu quero testar essa técnica aí É Ah eu quero testar essa técnica aí Ai Técnica Não não É o frog primeiro? Ahn Kombi Técnica dupla Isso aí Vamos ver qual é que é a da técnica dupla É Uooooooow Uhuuu Legalzinha É agora é só atacar acho Nossa o frog é forte né Uhuuu Uhuuu De quem que eu saiu o MP dos dois será? Uhuuu Mauzeiro Você encontrou um reviver Tônico Mais gente pra lutar então Uhuuu Uhuuu Ataca Eu quero ver a técnica da luca sozinho Uhuuu Chamas Vamos ver 34 Eu não posso reposicionar da maneira que eu quero os personagens será? Mas luto? Uhuuu Posição Só posso mudar os dois? O plano não posso mudar Deixa eu ver Deixa eu ver Vou usar a técnica aqui né Não vamos deixar a luca com vida abaixo Ah calma só tinha esses baús aqui? Aquele é o mesmo salão? Ah Eita como assim? Eu nem gostei nos bichos Ah o frog se posicionou bem ó Ah Ataque Ataca lá E a luca tem que ser com chamas né Cara pega os dois? Nossa Ah eu já entendi porque que a luca é boa Hahahaha Primeira habilidade dela já é tão roubada sim Bola O plano é louco Ah eu me esqueci de ver o nível que o frog está Deixa eu ver Level 5 Tá Já tem bastante coisa para explorar aqui ó Mas a central é o meio ali então vamos explorar aqui Deve ser uns 4 só para explorar né Eita não Não, isso aqui deve ser trollagem, né? Não, isso aqui é trollagem, eu sei. Hum, baú, você encontrou sem G? É, eu sabia que era pra lá isso aqui, né? Tava meio que óbvio. Beleza, não preciso jogar só em peda louco aqui. Hum, pancadão. Ai. Bom, provavelmente essas cobras aqui devem envenenar, né? Então tem que tomar cuidado. Pum. Beleza, o ataque dos três é suficiente pra finalizar. Falta da Luca. Ai. Seis indo, Frog. Foi. Ganha bastante chance na luta, hein? Eu nem preciso ter luck nem nada. Você encontrou um éter. Beleza. Opa, tem uma descida aqui. Ahn. Ahn. Pô, calma. Eu vou explorar isso aqui depois, vai? Vamos ver esse quarto aqui primeiro. Quê? 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 Isso? Que que é isso? Agora a gente já sabe. Ah, eles pensam que eu estou disfarçado? Beleza, a gente já sabe que o carinha lá é o chanceler Tá Tinha coisa pra cá, né? Então vamos ver aqui Opa Ah, não Mas ele entrou aqui não, entrou? Ah, não tá, desceu aqui Nossa, quantos inimigos? Não, eu não tinha mais o MP pra fazer o outro Bom, pelo menos o Ciclone acabou aí, né? Não, não vou usar chamas não Mas vai acabar com uma, pelo menos Nossa, ficou vivo ainda Ai Deixa pra Luca aquele ali Nossa, eu inverti o frog com a Luca Ah, beleza Acho que não ia mudar muita coisa não Ai Ah, acho que o Chrono defendeu o status negativo que ia pegar Sapo aprendeu o quartz left Aprenderam, técnica dupla, golpe em... Não entendi direito Bom, beleza, então a gente tem que aprender as técnicas pra mim aprender as técnicas dupla Quartz left, puxa e ataca o inimigo, beleza Golpe em X Ataque em X no inimigo O coronel e o sapo, beleza Mais uma estátua Peraí, da técnica Vou fazer qualquer coisa aqui, golpe em X não Cura Então cura... Ah, então de boa, não preciso curar não Vamos pegar aqui, bola esquerda Cinto veloz Cinto veloz Super luva, pra cinto veloz Não, vou manter Super luva e super luva Acho que... Bota a 100 veloz pro Chrono, vai? Só que eu perco dois de força, né? E não ganho mais nada além da velocidade Vou matar a 100 veloz Vou matar a 100 veloz Deixar a 100 veloz aí com cura Defender, o que que é o Defender? Será que é um... Defender, aumenta a minha defesa, beleza Esse time... Esse time é a defesa ou só não? Eu não vou atirar do Bione que eu... Até seria interessante não, eu ver aqui pra Luka ou Defender, né? Perluva e Defender Vou botar o Defender aí pra ele Bota o Defender aí pra ele Tá, não tem nada dessa estátua, hein? Está vazio, ah... Não entendi qual é que é dessa estátua, hein? Tem nada? Bom, beleza. Vamos embora então. Vamos voltar para aquela sala agora? Tem alguma coisa nova? Ah, não tem nada aqui, não. Bom, só nos resta vem para o meio agora. Ai! Será que é só com uma coisinha da louca que dá para ver HP do pessoal? Pronto. Aqui fica... 120. Mais um nível da louca, mais um nível do frog. Ou sapo, né? Vamos continuando aqui. Intrusos! Olha! Beleza. Fomos emboscados aqui. Vamos acabar com essas cobras aqui primeiro. Aí! Boa, fraco! Gritou! A ideia de a gente ter alguém que ataque mais rápido é se eu precisar curar, né? Boa! Oi! Ih! Nossa, o frog queria estar toda hora! Ei! Oh, reviver. Ótimo! Ah, não tem o outro lado ali, esqueci. Turbilhão. Eu ganhei no meio. O legal é que quando tem essas engasas eu posso meio que... Nossa, foi. Acabou com todo mundo. Tá, mas temos que olhar o outro lado ali primeiro, né? Antes de subir aqui. Espinhos. Não posso passar então. Ah! Pronto. Balzeira, você encontrou um ex-aço. Que isso? Ah, espada de aço. Nossa! A do frog é... Lâmina de bronze. Ah, é lâmina na espada, né? Então, é a maior. É, só é mais forte mesmo, a espada. Vou olhar aqui primeiro e depois eu olho ali a parte que eu abri. Achou o brometo das... Nagaite? Ixi! Chegou os bolão! Pega! Ciclone! Taca lá com a Lucca lá! Gritou, mas não é o suficiente. Técnica, chamas. Pegou nos dois. Nossa senhora, esse dano! Eu vou atacar agora. Eeeeee! Tá. Cadê a técnica? Preciso aqui usar a cura do frog. Agora sim. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom por enquanto. Controu o vestido... Tônico... É, tá com ela que é do vestido. Que é. É só pra Lucca? Ah, tinha o PT de bronze. O que que eu não botei, né? Bota no frog. Ah, já, já tem o PT de bronze. Beleza, então. Bota no corona, tá? Beleza. E nela a gente bota... O vestido. E é isso aí. Vamos ver o que que temos nessa... Ah, eu vou ter que lutar com esses bichos ali de novo. Eles vão raspar. Ah. Ah, os soldados estão presos. Um ponto de força. E aí, parceiros? Lá atrás? Ah, será que é o obramento que eu peguei aqui agora? Vamos lá, então. Vixi. Será que eu... Consigo desviar da luta aqui? Aí, desvi. Ah! Bom, pelo menos eles vieram da escada ali já pra impedir essa luta aqui. Não, não posso usar mais nenhuma técnica com o corona. Não. Ataca aqui. Um. Não quero só atacar. Bota, ali é um vento de vidro pra vocês cobrir, hein? Vai lá, groto. Um. Foi. Vamos lá. Espero que eu não tenha que lutar com os bichos aqui de novo, né? Não, tem. Tá, onde é que está o tesouro aqui? Deixa eu ver... Cadê o tal dobramento? Será que são usados esses itens, né? Tendente. Não, não são usados. Eu só posso movê-los. Bom, então... Acho que só depois que vai ter coisa aqui então, né? Não consigo ver nada aqui que eu possa interagir. Não deixe eu subir para fazer nada na estátua. Também não tem nada. Nada aqui, nada aqui. É, bom. Vejamos depois então. Talvez depois eu finalizar. De onde eu não devo para vir aqui de novo? Ah, esse senhor não tinha ido lá para o meio não, pô? Ah, consegui dibrar eles. Ah, dá para salvar? A rainha sumiu. Ah, por que o outro não dava? É só apertar o A mesmo. Nossa, é grande aqui, hein? Eita! Escorreguei e caí! Vixe! Não dá para voltar. Bom, pelo menos eu usarei ali, né? Eita! Mais um bolotão ali. Dezoito vidas só? Ah, tá. Deve ser com a Luca para acabar com ele. Ah, eu queria o tiro da Luca. Ai! Me roubou a vida. Pronto, você já. Nossa, é difícil de acertar esse bicho assim? Foi. Não tem volta aqui, né? Não tem volta aqui, né? Não tem o que fazer essa ceira entrar nessa porta aqui. Bom, pelo menos a Luca ficou bem posicionada ali. Vou acabar com esse aqui. Ei, critou o crono. Espero que... Aí. Não conta o ataque. Talvez ele ataque alguém aleatório. Aí. Será que o ataque da Luca acaba? Pô, o bichinho vem lá do canto lá para me atacar, pô. Aí, foi. Só com o morceguinho, então. Agora para acertar ele. É... ... Cansar a luta... ... Ai. Tira da Luque. Aí, o tiro da Luca é terceiro. E... ... ... ... ... um nível. Ahn... peraí, não, eu tenho técnica aqui do Frog, né? Vou curar o pessoal. Aí, saiu de boa. Opa! Deberamos ali então. Ahn, eram os morcegos ali. Vamos acabar com o bolotão primeiro, né? Gritou? Já era? Beleza. Nossa, coitado do Frog. Tá bem que tem bastante armadura. Vai, Frog! Beleza. Faltam os morceguinhos chatos agora. Acertar que é o problema. Aí. Bom, pelo visto o crítico é sem certeza que não é. Vamos aprender o super ataque. Não adianta aprender os ataques se eu não tenho nada para usar, né? Você encontrou uma cura? Um plânico. Tem um papel aqui na frente. Não entre. É uma porta que vai ter aqui? Posso fazer algum segredo? Será que vai ter inimigo ali? Porque tem um morcego ali, né? Ahn. Nossa! Três! Bolotão! Vou tentar usar umas chamas aqui da louca. Ahn, já foi um então. Tá de boa. São bem defensivos, hein? Prato. Ai! Nossa! Jogou o crono lá para o canto. Um ataquezinho do Frog aqui já deve passar. Beleza. Faltou um morceguinho chato agora. Aí, crono! Acertou! Foi! Sapo! Mais um nível! Ahn... Deve ter mais algum segredo aqui. Ah! Tem que enfrentar isso de novo, pô! Os morceguinhos chatos! Beleza. Pelo menos o crono está acertando bem aí os morceguinhos. Foi! O pessoal já não... Um levelzinho já que o BAMU já... Tá difícil errar os ataques. Eita! Fez uma respawn. Os morcegos? Os morcegos? Não sei se liberou alguma coisa, hein? Errei! Toma, uma retada! Haha! Podia ter um indicador de... HP aí, né? Pra saber se a gente está mal no meio da caminhada. Ahn... Tem baú ali... Ahn... O que é isso? Tá maluco, cara? Como é que ele teleportou ali? Pra lá do nada? Pra escada? BOOM! Ai! É um ataquezinho, hein? Pronto! Vou pegar o balzeiro aqui! Abrigo! Beleza! Calma! Tinha alguma coisa pra cá que eu deixei passar? Não! Acho que não! Na verdade, eu apertei o botão aqui, né? Vamos ver se liberou alguma coisa aqui? Não! Ah! Tem que voltar lá pro centro, então! Não! O que é isso? Vou atravessar a parede? É? Beleza! Pena que eu não vou ter ciclone aqui, né? Acabar com o bicho perto da louca ali! Pena que eu não vou ter ciclone aqui, né? Vamos dar umas chamas aí. Pronto. Ai, coitada a Luca. Ali, Corona, ali. Agora a gente acaba com esse aqui. Boa, a Fró, gritou? E a Luca também gritou. É isso. Falta a gárgola agora. Ai, vida, ficou. Pronto. Pronto, mais um nível. Luca aprendeu hipnose. Beleza. Nossa, bem que eu estou em Zéter agora, né? Eu posso recuperar isso aí. LM de ferro. Ah, Lâmina de ferro. É melhor? Fró, guia. Beleza. Vamos tentar calpeando aqui, então. Legal que o Corona não sabe tocar calpeando. A Luca ficou só olhando ali. Onde que ele aprendeu? Abriu alguma coisa. Tá, deve ter aberto a sala ali, né? É, dá uma salvada aí, vai. Fica de graça mesmo. É, não está, acerta. Eeeem. Onde que tivesse? Ah, tantos que todo mundo. Tem Carlos. Eeeem. Ah, então ele ataca, absolutamente. Então é um par, até quando ele. kindou, While you're playing. Pá! Pum! Primeiro, foi um. Falta o outro. Ai! A gente está bem defensivo para esse pessoal aí. Maravilha, esse já dá mais dano. Foi! Bicho estranho, né? Pá! Pum! Foi! Falta o outro. Descendo de HP tem essa. Foi? Não, faltou mais uma espadada do Frog aqui para acabar. E aí? Nossa, mas... mais luta? Ai, Critor já era! Ai, tapão! Agora que coisa mesmo, é um tapão que ele dói. Pronto! Foi! Mais um nível com a Lucca. Bom, tem... Nossa! Tem uma outra coisinha de salvar aqui. Bom, se tinha um negócio de salvar aqui, eles deram a dica, né? Normalmente, depois de salvar, as próximas chefes são... Vamos por aqui... Por aqui... Por aqui... Por aqui... Aumento 50 OP. Aumento 50 OP. Recupera MP... HP MP para salvar. Ai, eu nem... Eu não posso usar itens... Ah, tá! Os itens que eu posso usar é esses aqui, né? Túnico Elmo... Túnico Elmo... Aumento a MP em 10. Deixa eu ver... Ah, tá! Beleza! Só na deles... E do Crona aqui, né? Tem mais um? Qualquer coisa? Eu acredito que dê para comprar esses itens, né? Chegamos a tempo! Sapo! Cuidado! Ah... Hum... Transformar... E vai se revelar? Bom, pelo menos eu... Tô carregado aqui, né? Uh! É o primeiro boss, então? Virou Yakra! Vou começar com um ataque normal! Durou! Ai! Atacou todo mundo! Maluco, a gente... A gente chama-se! 53? Pobas! Eu vou começar com o Crona! Super! 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 E aí! Fraco grito! Nossa! 80? Será que adianta uma hipnose nele? Super! Super! De novo! Hum... Vamos curar o Crona aí! Super! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, e tu só fica! hehehehe Porco espinho Aiii...Nossa! Nessa chamas aí Ai, ai, ai Por aí O chefezinho são Diferentão isso aqui Com ela eu vou bater nas chamas, né Super ataque com o sapo Vamos curar a Luca agora Perto demais para contra-atacar Ah, aquele negócio dele é contra-ataque Atacar aqui Ai Boa, Corona Nossa, 106 Corte Cura O Corona Turbilhão Ah, usa o Turbilhão aí, vai Nossa, ainda bem que eu curei o Corona 123, nossa O Chefezinho tem vida, hein Ah, não tem mais Concurando Vamos em chamas, então Acabou? Ah, não é tão fácil assim Chefe, se não Você ganhou Você ganhou 50% de diferença Você ganhou Conseguimos Conseguimos Foi nada Essa é a Lena mesmo, né Não é a Marley Tá, calma Cura Tem baús ali, né Vou pegar esse baú Da esquerda Aqui O que é isso? Ah, é o verdadeiro? O outro baú Mad Jeter Oh, legal Mad Parou o castelo Tá Não, calma Eu tinha que Eu vou ter que voltar lá Ah Ah A musiquinha do sapo Que o sapo não vai sair? Não Tem que eu preciso Me ajuda Foda Pois é Nadia Por que? Por que? Tem esse potencial Não, me ajuda Sapinho Bom, então é isso, pessoal Vou finalizando esse vídeo por aqui Eu não sei se eu já me passei Eu vou ter que dividir em duas partes esse vídeo aqui também Muito obrigado pra quem acompanhou Tá acompanhando a série, né Fica um comentário pra inscrever no canal Deixar o like, comentar Eu vou dar uma olhada lá em off Naquela estátua, ver se tem alguma coisa ou não E se tiver, eu volto daquela parte E depois a gente faz o que tiver que fazer aqui Muito obrigado por tudo, pessoal E até o próximo vídeo Então, não me esqueça de salvar aqui, né Então, fui!